Quinta-feira foi diferente para duas turminhas especiais de governador Valadares. Quase 30 crianças e adolescentes da APAI e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Cidade tiveram a rotina alterada. Eles visitaram um parque de diversão. A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social para promover a inclusão. No parque de diversões, até quem não é, vira criança. Me fala, o que você está achando desse dia? Como é que está sendo? Bom. Nossa, muito maravilhoso demais, da conta. Agora eu falei, parece que a criança sai da gente e a criança sai da gente, entendeu? A gente vira criança de novo. É muito bom. E quando ainda é a primeira vez? A primeira vez que eu vim aqui no parque. É a primeira vez? Sim. Meu coração aqui teve assim, é tutu. Mas eu gosto de todos os brinquedos. E amanhã, os brinquedos amanhã estão jogando na minha vida. Teve gente aí que nem dormiu de tanta ansiedade para que essa hora chegasse logo. É a primeira vez, né? É. Tá com medo? Não. Não? E não foi só para a Camilinha e para a Thais a primeira vez. Foi também o primeiro passeio feito pela APAI de Governador Valadares, com os assistidos pela instituição, em um parque de diversões. Além da associação, crianças do Centro de Convivência da cidade também participaram. O convite foi feito pelo parque por meio da Secretaria de Assistência Social, para a empresa, uma forma divertida de exercitar a cidadania e a inclusão. Esse período de inclusão do parque com os projetos, para a gente é de grande valia poder somar de forma direta e agregar valor aqui à sociedade. É comum buscarmos ali os projetos, seja de APAI, escolas também em áreas mais carentes, para que possam vir ao parque e poder proporcionar um pouco de alegria a todos. Porque o intuito do parque é isso, trazer alegria e socializar. Quando o parque faz essa parceria com o município, com a Prefeitura de Valadares e cede esse espaço, esse benefício, é uma forma das crianças terem uma forma de lazer diferente do habitual. O parque não está aqui o ano inteiro, a gente não tem isso na cidade o ano inteiro. Então é uma forma de criar memórias afetivas para o futuro mesmo. A coordenadora pedagógica da APAI e do Centro Dia, à frente de trabalho que esse grupo participa, disse que momentos iguais a esses trazem incontáveis benefícios a essas pessoas. Foi muito empolgante, foi interessantíssimo, porque os meninos já... Quando vem o parque na cidade, a notícia se espalha, né? E eles ficam sabendo, a gente acabou de ter um outro movimento também que teve parque na cidade. E quando a gente comunicou às famílias que a gente tinha recebido o convite para vir ao parque, a empolgação foi geral. A família toda se prontificou, a gente reduziu o número de assistidos por causa de uma demanda específica da instituição. Mas com certeza, para eles foi realmente realização de sonhos. Estão aqui todos empolgados, já escolheram os brinquedos que vão brincar, onde é que vai andar. Já escolheram os aventureiros, já vão para o ranja, já vão para os brinquedos de maior adrenalina. E os outros ainda estão aqui escolhendo aqueles mais tranquilos para andarem. Como a primeira vez um parque de diversões, a gente nunca esquece. Estou me aventurando aqui também, fazendo esse momento mais especial junto com o pessoal da APAI aqui. Primeira vez para muitos deles e primeira vez para mim aqui também, na Montanha Russa. confesso para vocês, e eu vou registrar aqui com o celular também como que vai ser esse momento, viu? Vamos lá! Mãe! 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 Ai, minha amiga Natália, o que você achou dessa experiência aqui? Me conta. Gente, foi legal. Natália, foi legal? Foi muito bom. Primeira vez que você veio? É, primeira vez. Então vamos a primeira vez juntas, Natália e eu. Gente, peraí que eu vou me recuperar. E se a vida é feita de colecionar momentos, com toda certeza, esses aí vão para o alvo principal das melhores lembranças e para todos. A pessoa com deficiência, ela busca na sociedade, na comunidade em que está, esses pontos de inclusão. E vir ao parque para ele hoje com certeza vai marcar a história de cada um deles que está aqui. A pessoa com deficiência, ela busca na sociedade, na comunidade em que está aqui.